Sérgio Mamberti, atual secretário de políticas públicas do Ministério da Cultura, o tio Vitor, do programa Castelo Rá-Tim-Bum, da TV Cultura, foi super assediado pelos fãs quando chegou neste sábado à tarde na décima mostra de cinema infantil de Florianópolis. Antes de assistir ao filme Samba daqui, rodado em Santa Catarina, onde faz o papel do vô José, Sérgio Mamberti falou com exclusividade ao site da mostra. Eu fiz o Rá-Tim-Bum em 1995, né? O número de pessoas que já viam o Rá-Tim-Bum é uma coisa extraordinária. Estou falando por uma mostragem de televisão, uma boa programação para a criança, né? Eu acho que o Rá-Tim-Bum é exemplar nesse sentido. Formou várias gerações e até hoje eu encontro jovens aí, gente de 20 e poucos anos, 25, 26, 27 anos, que falam assim, até hoje eu vejo o Rá-Tim-Bum. Então, o cinema infantil, ele inclusive vai um pouco além só do público infantil. Tem os pais, tem as pessoas próximas, e há uma linguagem que eu diria que em teatro, em cinema, na televisão, evoluiu muito. E eu acho que todas as políticas públicas, né? Os editais de cinema, do governo federal, mas também os estaduais, tudo isso vem contribuindo. E eu acho que também há uma preocupação dos pais, uma preocupação dos educadores, no sentido de que a criança tem uma programação de qualidade, né? E eu acho que aqui a mostra é um exemplo disso. Estou vendo, eu estive há cinco anos atrás, estou vendo como cresceu. Nós temos também a mostra itinerante, que vai até as escolas. Essa seria a ideal política mesmo de incentivo à produção? Eu estou no Ministério da Cultura, e a minha secretaria é a Secretaria de Política Cultural. E justamente nós vamos estar trabalhando agora com mais profundidade, numa parceria mais próxima com o Ministério da Educação. e certamente essa proximidade da área cultural, das artes com a escola, passa a ser um elemento absolutamente estrutural mesmo, para a gente falar de um projeto educacional no Brasil. Porque cultura e educação têm que andar juntos. E eu diria que aí entra a comunicação também. Eu acho que é um tripé fundamental para a formação dos nossos cidadãos, né? E a criança, eu acho que merece essa atenção, justamente por serem os futuros cidadãos, né? A cidadania, na verdade, a cidadania da criança tem que ser respeitada. Acho que o Rá-Tim-Bum foi um grande sucesso por causa disso. E essa amostra aqui, eu acho uma amostra exemplar. Eu acho que o trabalho que a Luísa faz, trabalho maravilhoso e que está colhendo esses frutos. Eu estou muito feliz de estar vendo tanta gente aqui hoje. E eu tenho esse filme que vai ser exibido hoje, o Samba Daqui. Estou muito contente porque tenho quatro filhos, tenho quatro netos, mas adoro criança. Então, estou me sentindo muito gratificado de estar podendo estar aqui hoje nessa abertura e nesse lançamento do filme. Em 2007, a amostra colocou alguns pontos num documento para incentivar, para fomentar, enfim. É importante realmente que isso seja colocado pelos produtores e cineastas até para, vamos dizer assim, ampliar as possibilidades, ajudar, na verdade, ao Ministério? Certamente. Olha, quando eu estive aqui há cinco anos atrás, a Luísa me falou da necessidade de ter, vamos dizer, uma política específica para a criança, né? E o Ministério hoje tem na Secretaria, na antiga Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural, ainda era a época que eu era secretário, mas hoje na Secretaria de Cultura, de Cidadania e Diversidade Cultural, que é a nova secretaria que funde os pontos de cultura com a CID, que era aquela Secretaria da Identidade e da Diversidade, uma, vamos dizer, uma política especial para a cultura da infância. Então, eu acho que isso, vamos dizer, é muito importante. Eu acho que é isso que, de uma certa maneira, garante uma multiplicação de atitudes como essa e também um olhar, vamos dizer, respeitoso para a criança, sem condescendência, um olhar de respeito, né, a criança e a sua, ao seu estatuto, né, como cidadão brasileiro. Uma última pergunta. O cinema brasileiro teve uma evolução incrível nos últimos dez anos, isso é notório. A produção infantil também, no sentido do conteúdo, vamos dizer? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim, olha, o teatro infantil hoje no Brasil é dos melhores do mundo, eu diria. É uma qualidade extraordinária. Eu acho que o cinema está caminhando para a mesma coisa. Ainda temos que ter mais, uma produção mais, vamos dizer, mais densa nesse sentido, mais elaborada, mas, na verdade, hoje já se pensa no trabalho, vamos dizer, de criação de filmes para a criança como um trabalho de primeira qualidade, um trabalho de, vamos dizer, onde artistas importantes que estão se dedicando e estão criando realmente uma linguagem muito especial e que certamente se desenvolve junto com o universo da criança. Então, eu acho que a criança brasileira, eu acho que vai ter cada vez mais uma educação voltada, para que o conhecimento venha de forma integrada, com as artes, com a cultura e justamente a educação não fica uma coisa tão árida, muitas vezes pode ficar, mas passa a ser um elemento, vamos dizer, de atração mesmo e de introdução da criança num universo muito mais rico. Afinal de contas, a gente quer se divertir desde que nasce. É verdade. Olha, eu fiz parte de uma geração onde a escola pública era muito privilegiada e eu sei dos benefícios que eu tive. Depois, na época da ditadura, se começou a fazer um ensino baseado em ideia muito mais de adestramento do que formação de cidadania. Então, isso foi um período muito difícil. Nós estamos recuperando esse espaço. O Brasil cresceu, hoje são 200 milhões de pessoas, tem muita criança e a gente precisa de cidadãos bem formados. Então, e a criança é esse elemento que tem essa beleza, que tem essa, vamos dizer, rigueza. Eu acho o universo extraordinário e eu dou um valor imenso e eu gosto do meu trabalho como ator, no meu trabalho no Ministério, tenho dedicado um tempo bem grande para voltar para a infância.